Olha, durante as últimas semanas... A Petrícia Poeta bufou mais que doente na fila do SUS. Tá ligado, gel? Mas também ficar ao lado do Galvão, deixa até o Dalai Lama de saco cheio. Pior que isso, só o Niver do Portinhola, que teve convidados super entretidos e presentes incríveis. Celso Portioli, parabéns, hein? Obrigado, Raul. Quem diria que eu estaria aqui aos 20 anos de SBT, né? Aí, legal, bacana! Beleza, Cirilão! Mas olha aquilo, que coisa medonha. Aquilo ali é um presente, é isso? É o seu presente, exatamente. O Celso tá ficando grisário, então eu trouxe uma tintura pra ele. Mostra aqui, mostra aqui. Soca o... Olha aí, olha lá. Onde vocês estão vendo branco no meu cabelo? Ah, apareceu desse lado aqui. Que cabelinho feio. Fiquei isso aqui também. É uma calfinha. É uma calfinha. Gostei, eu vou usar essa. Eu tô percebendo, é aquele ditado, a gente colhe o que planta. Xiii, Celso! Pelo visto, cê não tá cuidando bem da sua horta, hein, mano? Com esses produtos que foram usados. Hoje eu acordou, tenho saudades de você. Beijei aquela... Cortaram o merchan? Você me ofertou, sentei naquele banho... Aquele ditado, a gente colhe o que planta. Que festa de merda, mano! O cara só ganhou tranqueira e ainda perdeu a grana do merchan. E se você pensa que esse é o fundo do poço, Conheça a vovó Naná, que tá roubando tanto a seda, Que logo mais vai tomar o lugar da Susana. Como é seu nome? Naná. Hã? Naná. Que idade a senhora tem, desculpa perguntar? Meia, meia, meia. Meia, meia, meia. Perfeitamente. A senhora é casada? Solteira. Ai, se eu te pego, delícia. Tá pronta, Nana? Já sei o que cês tão pensando. Carrai, ela pegou Geraldo Luiz. Mas ainda pode ser pior, já. Sua descarada. Descar... Como é que você beija os outros e não... Isso aí já é uma loucurazinha dessa pessoa. Você me traiu? Você. Vamos ver. Ei, selinho, sobe. Selinho é rápido. É o verdadeiro sexo animal, né? Porra, mano. Na minha época, o teste de fidelidade Tinha umas minas mais cabulosas, tá ligado? Mas deixa isso pra lá, que eu vou tomar uma pra relaxar. E eu vou chamar o Zeca pra ir junto. Porque se depender do Faustão, ele vai ficar só na aguinha. Zeca, o rei Zeca tomando água do Maradona. Eu sou o rei, é... Hoje tá esquisito. Sabe por quê? Ah, não sei. É que eu vou botar teu retrato no prato com pimento. É isso mesmo. Quero ver se você aguenta, Maradona mantiga que eu vou te chocar. Tu vai pela fogo, pela pena. E se eu ver que você vai me dar. É o que você vai me dar. Não bota o nome dele na macumba, não. É o que você vai me dar. Bota a luta. E chupote. Não bebo com moderação, não. Mas bebe mesmo. Ande já se viu, truta? Oferecer água pro Seca Pacotinho? Acho que já sei. Porque não tinha cerveja pro mano. Porque o Fábio Júnior tomou todas antes do Superstar. Fábio Júnior. E essa mistura de ritmos, de... Pô, é xoxote. Como é que é? Xoxote, chacadó, xoxote é bom. Eu pensei besteira, agora melhor me calar. E desculpa, eu tenho que rir. É xoxote. Não se controle, pai. Pô, é xoxote. Tem participações já com eles. Da Elba Ramalho. Vem falar sério agora, tá? Agora é tarde. A lembrança do Jô Suárez. A gente também adora você. Olha o Fábio Júnior, como todo brasileiro, chegado num xoxote, hein, Marcelo? Ah, ele gosta de um xoxotão. Eu gosto. A dança xoxote, eu quis dizer. A dança? Um xoxotão? Tocado por uma orquestra grande. Uma orquestra grande seria um xoxotão? É, com a voz do Pericles Clitor. Ai, meu Deus. Que não sai, né? E o Dr. Ray ali, você viu? O Dr. Ray? O segundo de Dr. Ray parece uma eternidade. Você já reparou? Ele fica na mente, grudado no olho da gente. Vocês viram que a gente não cantou o Dr. Ray? Graças a Deus, até. Dr. Ray! Dr. Ray! Eu vou falar uma coisa. Você levar o Zeca Pagodinho no seu programa... Zeca Pagodinho! Ah, não! Zeca Pagodinho! Desculpa, desculpa. Eu acho que tem que parar de dar droga pra esse gordinho, sabe? É do nosso. E aí ae 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 ae. Transcrição e Legendas Pedro Negri